O próprio mercado está se desenvolvendo nos diversos produtos ou veículos que podem financiar esse segmento. Quando a gente começou a investir, praticamente a gente tinha que considerar que tudo era equity, capital próprio. Hoje a gente tem mais ou menos 60% de dívida equity, dependendo do prazo. Olhando o Brasil, a gente acha que o mundo de média renda, não tão baixa renda, não tão alta renda. O média renda é onde consegue ter maior possibilidade de fazer mais projetos. A gente viu que a demanda nesse tipo de público é muito forte e a oferta é muito ruim. Então, na hora que você agrega tudo isso, eu acho que aí tem um caminho grande de a gente fazer um portfólio, em termos de produtos de média renda. Principalmente, o nosso foco é o segmento de média alta e alta renda. A gente acredita que o negócio do residencial para renda, ele tem uma diferenciação, obviamente, localidade do empreendimento, a qualidade do projeto, mas muito através da experiência, do serviço e da operação do empreendimento. Então, a gente acredita que o segmento de classe média, média alta, essa experiência e esses serviços são mais valorizados e é onde a gente acredita buscar um retorno mais interessante dentro do segmento. A gente começou a investir num momento de mercado que, se não tivesse, não está que nem agora, estava até pior em relação à taxa de juros. Então, assim, por que a gente começou a investir no alto padrão? Pelo risco retorno. É um segmento mais finito em relação, inclusive, a não ser que você vá criando novos bairros nobres, a terra acaba, ele vai ficando mais caro, mas ele é um segmento que tem muito, muito pouca oferta, tá? Neste formato, né? Então, a gente acha ainda que tem muito espaço. Mas, obviamente, olhando aí no futuro, e a gente já está fazendo isso, a gente já está descendo um pouco a barra, né? Para crescer. Então, você tem lá o funil. Então, é meio, é óbvio que se a gente quiser crescer, a gente vai começar a descer um pouquinho a barra. Tem muitos bons deals ainda no centro. Eu acho que a grande dificuldade hoje no centro é que o Requalifica vai, né? Vai facilitar muito. É, primeiro, tipo, todas as dívidas pendentes e toda a insegurança um pouco jurídica, porque agora ninguém sabe muito bem o que vai acontecer ali. Vai vir aprovação, não vai vir aprovação. A gente vai conseguir entrar, mas o centro, ele tem um super potencial. Ele tem prédios lindos, super bem localizados, com uma infraestrutura abundante para todo mundo que está ali. A gente acredita muito na região e a gente sabe que a gente ainda vai conseguir levar muita moradia para lá. Tem que desenvolver. Você pode desenvolver você desenvolvendo, ou um parceiro desenvolve e depois você acaba fazendo a aquisição. Mas imóvel pronto não existe no Brasil para um monte de ferro. Obviamente, né? Você olha o mercado, você olha a economia, você fala, poxa, que momento horrível. Mas foi nesses momentos horríveis que a gente mais teve a oportunidade de compra. Mas eu acho que o maior crescimento hoje vem em desenvolvimento do Greenfield. O que a gente sempre fala é que a gente tenta entrar, a gente quer ser um parceiro, né? Um operador. Então a gente entra em parceria até com as famílias que têm imóveis, incorporadores que têm estoque. A nossa ideia é sempre entrar junto para trabalhar nesse produto e a gente conseguir fazer toda essa operação de estoque. Esse é o nosso principal foco. A vantagem de você entrar num mercado que está praticamente inexplorado e esse movimento de ser um primeiro, né? E talvez não no sentido literal da palavra como o primeiro, mas dentro de um grupo dos primeiros entrantes, traz uma vantagem competitiva para a gente ter escala e ser um forte player dentro do mercado. Tendo a vantagem de trazer experiência que a empresa, a Heinz, adquiriu durante muitos anos dentro do segmento em outros mercados. A gente ainda não entrou oficialmente em residencial para a renda no Brasil, justamente porque a gente não achou ainda um projeto que seja escalável para a gente fazer no Brasil inteiro. A gente tem estudantes estudando isso desde 2018 e eu acredito que no ano que vem a gente vai entrar nesse segmento já pensando num projeto que seja totalmente escalável. Pelo tamanho do mercado em São Paulo, a gente começar a olhar para outras regiões, a gente já está olhando, mas nosso principal foco hoje ainda é em São Paulo. A gente está esperando ansiosamente sair o decreto do Requalifica Centro. A gente gosta muito da região, a gente acha que a região tem muita demanda por moradia, a gente tem visto isso no nosso site, então toda a nossa lista de espera. E com o Requalifica a gente vai conseguir ter acesso a muito mais ativos. Inclusive uma das coisas que a gente discute bastante é que o Requalifica vai dar muita chance para a gente começar a entrar em moradia de interesse social de fato. Então a gente vai conseguir começar a trabalhar com faixas menores, população de mais baixa renda, que é o que a gente quer. Eu acho que é o momento mais desafiador, sem dúvida nenhuma. Trabalhar em real estate com taxa de juros mais baixa é um cenário muito mais favorável. Agora, esse é um negócio de um ciclo longo. Então olhando no ciclo longo, independente desta fase que estamos vivendo hoje, de uma taxa de juros mais alta e que deve ser até elevada ainda mais nos próximos meses, num longo prazo essa taxa de juros deve ficar num nível adequado e a gente olha no longo prazo. Para nós, afeta tanto o lado da dívida, porque juros altos, dívida cara. Na parte de captação, a gente não tem esse isho aqui com a gente, diferente dos outros fundos imobiliários que tem a captação. A gente, graças a Deus, não tem esse problema, mas o mercado em si fica ruim, porque a dívida cara acaba prejudicando o retorno de todo o investimento nosso. Falar em juros ideal é até meio, a gente estava com 2,25, falar que 2,25 era ideal, pode ser. Acho que a gente não tem um valor certo qualquer. Juros baixos, acho que é o melhor caminho que a gente enxerga, tanto para crédito quanto para dívida. Juros baixos, acho que é o melhor caminho que a gente enxerga.